E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui da gaita Blue Session Steel da Seidel Tocou uma aqui na afinação Low F Que é uma gaita em dó e uma oitava abaixo Então é uma gaita bem grave Vou falar um pouquinho pra vocês aí Sobre ela, sobre como ela é feita E mostrar um pouquinho do som Então primeiro eu queria agradecer E aí é o Rui Rocha, meu grande amigo aí Rui Que mandou essa gaita lá de Curitiba Valeu demais Vou falar um pouquinho dela então Então a saída é famosa pela qualidade dela Todo mundo sabe que a saída é uma das maiores e melhores gaitas do mundo Lá da Alemanha, a terra das gaitas E ela é quase toda feita de aço inoxidável Que faz com que a durabilidade dela seja bem maior do que outras gaitas De outros materiais Então a gente tem a capa aqui A capinha de aço inoxidável Toda arredondada, toda feita ergonomicamente aí Pra ficar bem confortável de segurar ela O pente dela de ABS Que desliza, que desliza plástico, pra mim é bem melhor Pra que deslize muito melhor aí na boca É... e também toda arredondada aí O pente dela, né... e o pente dela, né... pra não prender a hora nenhuma E um detalhe também O pente dela e a... e a... e a capa de som aqui Elas ficam de forma que não prendam o fio de barba Pra quem tem barba aí sabe que é um problema, né... quando prende o bigode ali na hora que tá tocando É... é uma dor ali que... bem desconfortável, né... e a... a placa de voz dela é de níquel Lá dentro onde ficam as palhetas Que também dá muita durabilidade à gaita, né... é um material muito bom também E as palhetas são de aço inoxidável também, né... então... é... muito melhor do que uma gaita que tem as palhetas de latão, por exemplo, né... Que rapidinho ferruja ou rapidinho vai perdendo a flexibilidade e quebra também, né... Os parafusos também de aço inoxidável Então a qualidade do material dela já fala demais, né... sobre a gaita, né... É... faz com que ela seja bem superior à maioria das gaitas aí no mercado E ela não vaza ar nenhum na hora de tocar, é muito confortável de tocar O som dela é lindo, vocês vão ver aí que o som dela é... 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 muito bonito mesmo E... vou tocar um pouquinho pra vocês verem então... é... muito melhor... Então é uma gaita excelente Para fazer ritmo Eu nunca vi gaita melhor E apesar de exigir mais ar Por causa da afinação As paletas são maiores Mas não vaza ar nenhum O que faz com que a gaita seja muito agradável de tocar Então tá aí A Blue Session Steel da Seidel É uma gaita que vale muito a pena A gente sabe que hoje no Brasil O dor está em alta Mas eu garanto para vocês Que vale cada centavo A qualidade é coisa de outro mundo mesmo Então a gente vai ficando por aqui Se vocês tiverem sugestões aí De outras gaitas Fazer review De outros assuntos Deixem aí nos comentários Não deixem de dar o like aí para nós E se inscrever no canal E clicar aí no sininho Beleza? A gente se vê na próxima galera Valeu! E aí E aí E aí